Você clicou nesse vídeo porque ficou curioso para conhecer a vista mais bonita de Nova York? Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês! Olá pessoal, meu nome é Júlia e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós estamos aqui no Dumbo, um bairro no Brooklyn. E só para localizar vocês, Nova York contém cinco distritos, entre eles a ilha de Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx e State Island. E é aqui no Brooklyn, o segundo distrito mais populoso de Nova York, que nós vamos começar a nossa tour de hoje. Mas Júlia, por que o bairro leva esse nome, Dumbo? Dumbo, pessoal, é a abreviação da frase Down Under the Manhattan Bridge Overpass, que significa passando embaixo da ponte de Manhattan. Isso porque no decorrer do bairro, durante várias vezes, a gente passa literalmente embaixo da ponte de Manhattan, que é essa aqui, que vocês estão vendo bem atrás de mim. O Dumbo era antigamente conhecido como Garvile e originalmente era um desembarque de balsas, com muitos prédios e edifícios industriais em meados do século XIX. E é por esse motivo, pessoal, que o bairro, ele tem essa cara mais industrial. Ele tem construções mais rústicas, prédios mais rústicos, como esses dois que vocês estão vendo aqui. Ele é quase inteiramente assim. Olha só, agora a gente vai passar ali, ó. Literalmente embaixo de um túnel da ponte de Manhattan. Ó, pessoal, e uma dica pra vocês. Se vocês vierem no Dumbo, deixem pra vir de sábado ao domingo, que nesse espaço todo aqui, e lá dentro do túnel, acontece uma feirinha muito legal. Feirinha gastronômica, de roupas, de objetos. Vale muito a pena vir de fim de semana. Ó, então vamos lá. Vou entrar aqui embaixo do túnel agora. Nesse espaço aqui também acontece feirinha de fim de semana. É muito, muito, muito legal. Tem várias atrações pra criança, vários carrinhos de comida. E olhem só, aqui nas mesas tá escrito, onde os elefantes conseguem voar. Eu acredito que seja uma referência ao filme da Disney, Dumbo. Que legal. Saindo aqui do túnel, a gente já consegue ter mais uma visão incrível aqui do bairro, da ponte de Manhattan. Nesse bairro, gente, o Brooklyn no geral. É um distrito muito artístico. E aqui no Dumbo você consegue ver várias dessas artes espalhadas. Lá na parede, aqui também. É muito legal. Há várias espações de metrô que trazem você de Manhattan e param direto aqui no Dumbo. Mas eu vou dar uma dica pra facilitar pra vocês. Se vocês quiserem sair perto daquele túnel que a gente passou agora, que tem várias feirinhas de fim de semana incríveis. E saindo dele, seguindo essa rua reta, que tem outra atração turística imperdível, que já já vou mostrar pra vocês. Eu aconselho vocês pegarem a linha F laranja, sentido Downtown Brooklyn. E pararem logo na primeira estação de metrô aqui do Brooklyn, que se chama York Street. Então, ó, seguindo aqui na rua reta, saindo do túnel e já pegando a primeira rua, que se chama Washington Street. A gente já consegue ver outro ponto turístico incrível. Vocês estão vendo várias pessoas paradas aqui, ó, tirando foto. Vocês vão ver agora a vista maravilhosa pra uma foto. Olhem só. Quem nunca viu a famosa foto feita aqui na ponte de Manhattan, aqui no Dumbo. É essa vista aqui, ó, maravilhosa. Eu tô agora de manhã, já tá lotado de turistas tirando foto. Então, eu aconselho vocês a virem mais cedo ainda, se fizerem uma foto aqui sem ninguém, que é meio difícil, mas não é impossível. E é realmente incrível, a foto fica linda. Avançando aqui, pessoal, sentido a ponte de Manhattan. Logo ali embaixo dela tem um parque incrível. A gente tá chegando aqui na vista mais bonita de Nova York. E foi no final do século XX, quando o empresário comprou boa parte aqui do Dumbo e o transformou em uma comunidade comercial e empresarial de luxo. E por isso, hoje, o Dumbo é o bairro mais caro do Brooklyn e a quarta comunidade mais cara de Nova York. E por isso, hoje, o Dumbo é o bairro mais caro do Brasil. Essa vista é de tirar o fôlego. Esse, com certeza, é o meu lugar preferido aqui de Nova York. Vocês podem imaginar como esse lugar é gostoso no verão. Dá pra ficar sentado aqui nas pedras, é uma delícia. Mas ele tem a sua beleza em qualquer estação do ano. Essa vista é de tirar o fôlego. E eu espero que eu esteja conseguindo passar um pouco do que eu tô vendo aqui pra vocês. E é aqui que a gente consegue ter acesso de pertinho. As duas pontes que conectam Manhattan ao Brooklyn, que é a ponte de Manhattan, que a gente passou aí embaixo dela agora há pouco, e a ponte do Brooklyn. E é aqui também que a gente consegue ter a melhor vista possível da ilha de Manhattan. É simplesmente incrível. E é aqui também que a gente consegue encontrar uma explicação por que Nova York se deu tão bem economicamente. Além de Manhattan ser uma ilha, ser cercado por corpos, o que é muito bom pra economia de um lugar, esse rio que a gente tá vendo aqui atrás é o Rio Misty. E devido a sua profundidade, ele não congela. Então, por esse motivo, mesmo no inverno, Nova York continua recebendo cargas normalmente. O que ajudou muito pra evolução econômica. E logo ali, ó, é possível ver o prédio mais alto de Manhattan, que se chama One Tower. Esse prédio foi construído no lugar das Torres Gêmeas. Ele foi construído logo após os atentados, como uma única homenagem pras torres. Eu tava gravando aqui, e esse fotógrafo, ele me reconheceu dos meus vlogs. E foi a primeira vez que isso aconteceu, eu tô muito feliz. Eu fiquei até sem jeito, inclusive eu queria aproveitar esse momento e agradecer todo o reconhecimento que vocês estão me dando. Todo o feedback positivo. Isso me deixa muito grata, muito feliz e muito incentivada pra continuar. Muito obrigada mesmo. Essa ponte aqui atrás de mim, pessoal, é a Brooklyn Bridge. E pelo fato de ter aparecido diversas vezes no cinema, apareceu em Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, ela foi destruída pelo Godzilla. Isso tornou uma das pontas mais famosas do mundo e é um ponto turístico muito requisitado aqui de Nova York. Se vocês quiserem que eu grave um vlog atravessando ela e mostrando tudo pra vocês, deixem aqui embaixo nos comentários. E aqui nesse espacinho a gente consegue atravessar por baixo da Brooklyn Bridge também. E tem uma vista ainda mais incrível da ilha de Manhattan. Olhem só. E lá na frente, vou dar um zoom aqui. Lá na frente é a Estátua da Liberdade. Logo ali na frente tem um mirante que dá pra gente ter uma vista ainda mais panorâmica dessa vista maravilhosa aqui de Manhattan. E antes de continuarmos, antes de eu mostrá-la pra vocês, eu queria muito pedir o likezinho de vocês nesse vídeo. Se vocês estiverem gostando do conteúdo até agora, pra vocês se inscreverem no meu canal, ativarem o sininho da notificação pra não perder nenhum conteúdo que eu trazer. Pra vocês comentarem aqui embaixo o que vocês estão achando, o que vocês querem ver de Nova York. Que eu tô sempre de olho, eu tô sempre interagindo com vocês e sempre tentando trazer a diquinha de vocês aqui pro canal. Porque isso com certeza ajuda muito a melhorar todos os meus conteúdos. Então, bora lá que essa vista que eu vou mostrar pra vocês agora é maravilhosa. Ó pessoal, então esse prédio que a gente vai entrar aqui agora, ele fica bem diferente com a vista que a gente tava vendo. É uma galeria, funciona como uma galeria de arte, tem restaurantes aqui dentro, é um espaço bem gostoso pra aproveitar com a família, simplesmente pra conhecer, olha só. Logo aqui tem um restaurante, saladas, hambúrgueres. Olhem só que espaço bonito. Ele é a céu aberto. Então, é outro ponto turístico aqui pra vocês conhecerem além da vista. Então, a gente vai subir essas escadas e lá em cima tá a vista panorâmica que eu quero mostrar pra vocês. Olhem que foto bonita que fica aqui nessa janelinha. Esse rooftop é simplesmente incrível. A gente vai subir mais esse lance de escada aqui e vamos chegar lá. Olhem só porque é bom vir de manhã também. Isso aqui de fim de semana e na parte da tarde fica lotado. E eu tive o privilégio de pegar sem ninguém, ninguém, ninguém. Olhem que coisa linda. Aqui a gente consegue ter uma visão diferente. E bom, pessoal, sentado aqui, desfrutando dessa vista incrível. E também descansando do lance de escada que eu subi. Eu encerro o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A intenção desse vídeo foi mostrar pra vocês essa vista incrível. E que vocês possam vir pra cá também, turistar, porque vale muito a pena. É muito fácil chegar de Manhattan até aqui, da Times Square até aqui. Você pega o metrô e já tá aqui dentro. Inclusive, já me pediram dicas de metrô. Simplesmente olhem no Google Maps. O Google Maps, ele é muito completo. E é só vocês colocarem na localização onde vocês querem ir, que ele vai te mostrar toda a rota de metrô. Toda a rota que você tem que fazer de a pé, ou de Uber, ou de carro, enfim. É muito completo. Eu me viro muito em Nova York só olhando o Google Maps. Então, é uma dica muito boa pra vocês. Não fiquem perdidos. Não fiquem com medo. Só olhem o Google Maps que vai ajudar vocês muito. Comentem aqui embaixo o que vocês querem ver da cidade, que com certeza eu vou trazer. Curtam esse vídeo pra me ajudar. Eu fico muito incentivada quando vocês curtem, quando vocês comentam, quando vocês se inscrevem. Ativem o sininho da notificação pra não perder nenhum conteúdo, pra receber sempre os conteúdos muito fresquinhos. Me sigam no Instagram. No Instagram eu posto coisas do dia a dia, coisas rápidas. E até o próximo vlog. Tchau! Tchau!